1, 2, 3 e... Ao desengano levo a vida A sorte a mim já não me chama Vida tão só Vida tão estranha Meu coração tão maltratado Já nem jurei Me traz consumo Resta-me só Um triste falso Vida tão estranha Vida tão estranha Tem gente vinda mentira Já não dá conta do que sente Antes sozinha toda a vida Que ter um coração que mente Vida tão só Vida tão estranha Vida tão estranha Vida tão estranha E o coração tão maltratado Já nem jurei Já nem jurei Me traz consolo Resta-me só Um triste falso Já nem jurei 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 Já nem jurei